Música Muito bom dia, quinta-feira, olha aí, feriado, programa da comunidade chegando ao vivo, são 11 horas e 44 minutinhos. Muito bom dia pra você que está já esperando aí o programa da comunidade, hoje comigo e Mariana Rosa. É porque a Marcinha está de folga folgada, hein, Bruno? Mas a gente está aqui pra levar muita notícia pra você, hoje os nossos repórteres estão acompanhando aí a movimentação dos cemitérios, hoje é dia de finados, né, um feriado pra se refletir, a gente vai dar todas as informações, pessoal que ainda não saiu de casa, pra visitar seus entes queridos, né, Bruno? A gente dá todas as informações de trânsito, de movimentação, de como é que está esse dia hoje, que são esperadas pelo menos 500 mil pessoas nos cemitérios aqui da capital, viu? É verdade, esse dia, né, que é um feriado da saudade, né, onde as pessoas saem de casa, vão até os cemitérios da cidade e vão lá visitar o ente querido, né, que está descansando, esperando aí, né, a volta e a vinda pra cá pra TV. É um dia de saudade, né, Bruno? É um dia de reflexão também. É, de oração, de saudade, né? A gente sabe que hoje existe lágrima, hoje existe até tristeza, mas é o momento em que a gente tem que ter o foco na vida, andar pra frente e, lógico, né, ter o carinho no coração pra sempre lembrar de ter essa saudade calorosa, vamos dizer assim, né? São 11 horas e 5 minutinhos já, o programa da comunidade hoje está repleto de coisas pra você, você pode ligar no 3307-3951 e também no 3307-3952 pra mandar sua denúncia, sua participação aí, né, de como está esse dia, pra você fazer também a sua reivindicação, até porque o programa é da comunidade, né, Mara? Com certeza, nossos repórteres também vão estar em vários bairros de Manaus, porque a gente recebe denúncias e vai lá no foco, né, vai lá pra averiguar direitinho qual é o problema, fala com a secretaria responsável e a gente sempre tem aí, graças a Deus, a gente é muito bem atendido, sempre tem uma resposta da secretaria. Mas a gente começa o agora desse feriadão aí do dia dos finados com coisa boa. O Bruninho já traz coisa boa pra gente, né, Bruna? A gente já traz prêmio logo no início do programa, não é isso, Bruna? Com certeza, Mariana Rocha, estou aqui na nossa Copa. Olha, se você está sem tempo aí de listar o que falta na sua casa ou ir a um supermercado, as cestas do Órtimo separou três cestas com produtos cuidadosamente selecionados para facilitar a sua vida. É, na cesta ouro você tem direito, olha só, a 27 itens. Olha só que bacana, hein? Você pode ligar e participar. Você vai mandar, você não vai dizer alô quando você ligar pra cá, você vai ligar pro 3307-3950, ligue 3307-3950, aí você vai concorrer a esta cesta aqui, viu? Aí você não vai dizer alô, você vai dizer economia com qualidade somente nas cestas. Ótimo! Aê, Ricardinho! Aê, Mariana Rocha! Vou repetir, hein, vou repetir. Até que enfim, ele acertou. Não diga alô, diga economia com qualidade somente nas cestas. Ótimo! Aí, ó, você vai levar esta cesta pra casa, aqui tem macarrão, tem arroz, dá pra comer um arroz gostoso, né, Mariana? Arroz não, arroz gostoso não, risotinho, né, Bruno, que hoje é feriado, merece. É, olha, risotinho, arroz ótimo, né? Olha só, diga, participa, que você já vai concorrer aí ao nosso agora premiado. E agora nós vamos aos destaques com Mariana Rocha. É isso mesmo, Bruno Fonseca, você vai conferir agora os destaques do programa da comunidade nessa quinta-feira. Uma dupla confessou matar um policial militar no último sábado. Dois já foram presos, mas um envolvido se entregou à polícia na manhã de hoje, na presença de um advogado. Caso sério esse, né, Mariana? A gente tá vendo aí as imagens. Ontem eu fui nessa apresentação aí, o Pablo e o Léo, eles foram os responsáveis aí do latrocínio, roubo seguido de mortes contra o policial aqui da PM, né, da Polícia Militar. Eles foram aí, são os principais suspeitos, já são os acusados, né? O PM tava no lanche, infelizmente ele foi reagir e foi quando aí... Esse Jorge aí, ó, Bruno, que tá aparecendo na tela, é o que estava o terceiro envolvido, que estava foragido e resolveu se entregar agora há pouco, hoje pela manhã. Na presença de um advogado. Estava com medo de morrer, disse a polícia, por isso que se entregou, viu? É verdade. Não foi por outra coisa, não, foi medo de morrer. E olha só, Mariana, no momento em que estávamos ali, porque a polícia só tinha capturado aí o Léo, né, esse de camisa vermelha que a gente tá vendo aí no vídeo. E momentos, nos momentos em que estávamos ali, na apresentação, a polícia conseguiu capturar o Pablo. Mas daqui a pouco a gente continua falando sobre esse caso, porque tem mais destaque de polícia, porque a polícia prendeu um falso PM acusado de participar de um esquema de roubo de carros aqui na capital. O Amazonas já ocupou quarto lugar nas estatísticas nacionais desse tipo de crime, Mariana. Pois é, Bruno, e mais um envolvido no roubo a uma joalheria, que fica dentro de um shopping na zona centro-sul aqui de Manaus, também foi preso aqui na capital. Olha só, o homem ficou ferido durante um tiroteio na Manaus Moderna, mais um ato de criminalidade acontecendo aqui na cidade de Manaus. A gente vê aí a Manaus Moderna, onde tem aí, né, o nosso porto, onde as pessoas embarcam aí para o interior do Amazonas, para os nossos municípios aqui do estado, e aí mais um ato aí de morte, né, e a gente daqui a pouco confere esse destaque aqui no programa. E tem política também, depois de o Tribunal Regional Eleitoral encontrar falhas na prestação de contas do prefeito de Novo Aripuanã, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, negou o registro de candidatura dele. Olha, o município vai ter nova eleição, viu, Bruno? Nova eleição, então o Novo Aripuanã já tem que se preparar para escolher o novo prefeito. E olha só, a polícia prendeu um colombiano apontado como um dos responsáveis pela contabilidade da organização criminosa de uma facção aqui do estado. Você vai conferir isso daqui a pouquinho, este colombiano aí, viu? Ele já foi pego aí, já está fora de combate, minha gente. Já está fora, Mariana. É isso mesmo, Bruno. Uma notícia triste é que nós soubemos hoje pela manhã que o Corpo de Bombeiros encerrou as buscas pelo corpo do cantor e empresário Micael Lacerda, de 34 anos de idade. Ele caiu de uma lancha no Rio Negro no mês passado. E ao vivo, os nossos repórteres mostram a movimentação nos cemitérios aqui da capital. O trânsito foi modificado e os arredores, não é isso, Mariana? É isso mesmo, Bruno. E se muito mais você confere hoje, nesta quinta-feira, feriado de finados, aqui no programa da comunidade. Vem com a gente. E a gente já começa o programa da comunidade falando que gera conflito em quase toda a Manaus. Mariana, nós vamos agora conferir direto lá da cidade, do Nova Cidade. Nova Cidade, na Zona Norte. Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, os moradores da Rua 73, lá do Nova Cidade, eles estão reclamando da infraestrutura no local. Eles contam, Mariana, que a rua está completamente tomada por buracos. Já pensou um negócio desse? Já pensou? Vamos até lá então, lá no Nova Cidade. Vamos lá. Com Priscila Campos. Vamos ver. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, hoje a nossa equipe de jornalismo veio aqui no Nova Cidade, na Rua 65. E a situação aqui é essa que vocês já estão vendo. Aqui mais atrás, na verdade, seria uma rua, mas a gente observa que há muita buraqueira, não tem como escoar essa água que tem um odor forte, tem um mau cheiro, muito mato também que toma o lugar do asfalto. A gente consegue observar que até mesmo em frente às casas não tem calçada. Então, essa situação toda agora já está difícil agora, né? No verão, a gente está vendo que o período de chuva ainda deve se aproximar nos próximos meses. Imagina então quando começar aí o inverno amazônico, que as chuvas devem ser intensificadas, devem ser maiores. Essa dificuldade deve ser o dobro. Eu já estou aqui com o seu Maidson. Maidson Lúcio. O morador aqui do Nova Cidade, ele vai falar pra gente dessa situação. O seu Maidson, agora a gente está aí num período menos chuvoso. A situação deve ficar bem difícil ainda agora, novembro, dezembro. E a preocupação de vocês fica... Nós estamos aqui reivindicando, aproveitar aqui a reportagem, nós estamos aqui reivindicando a situação da nossa rua aqui. Nessa rua, como vocês podem ver, se transformou numa lamaceira total, né? Inclusive, a gente tentou conter a água aqui pra não agredir mais aqui as casas que estão aqui na proximidade. A gente tentou fazer uma barreira por si próprio, né? A comunidade se juntou pra fazer aqui uma barreira, pra gente tentar conter a água. Mas a água continua jorrando, entendeu? Fez aí uma grande lamaceira total aqui, mata gal. Então, pelo que os moradores passaram já, há mais de dez anos acontece isso, entendeu? Vocês estão vendo a realidade aqui dessa rua 65, no Nova Cidade. E a gente vai falar daqui a pouco com mais dois moradores. Quer dizer, então, até hoje, depois de dez anos, nada foi feito, seu Maidson? Realmente, nada foi feito. Inclusive, a gente já entrou várias vezes com pedido na infraestrutura aqui pra tentar resolver alguma situação, né? Tentar resolver, pelo menos aí, amenizar a situação aqui dessa rua, que é uma rua transitável. Tem moradores na área que precisam transitar pela essa rua. Temos também aqui a rua 67, inclusive temos a outra rua ali, que é a 69, entendeu? Nenhuma dessas três ruas, elas estão intransitáveis no momento, entendeu? Não foram concluídas. Inclusive, eu fui na secretaria, pedi a força aí pra gente tentar fazer, retomar a obra aqui e não nos deram até agora nada. Qual que é a denúncia aqui? Eles estão reclamando da falta de asfalto, né? A maioria das ruas está nessa condição, né? Não tem asfaltamento. Enquanto as ruas realmente não foram concluídas, como vocês podem ver, tem uma senhora ali tentando atravessar. Olha só, a dificuldade, né, dos moradores em ter que circular, trafegar, passar por essas ruas, né? Então, quer dizer, carro não entra e os moradores, quando tentam atravessar, é desse jeito. Bom dia, senhora. Como é que é o seu nome? Isabel. Dona Isabel, a senhora mora aqui há quanto tempo? Olha, eu não moro aqui, eu moro em Eiro, não é pé, mas meu filho que mora aqui que estuda, né? Faz vergonha, sai rua tudo aqui, olha, se esgota aqui, a rua é toda esculhambada, as cobras entrando dentro de casa, né? Tudo por causa dessas... Chove, a água entra dentro de casa, é cocô, é tudo que vem dessa galeria, entra dentro de casa. É uma situação difícil, muito obrigada pela sua participação. Daqui a pouquinho, então, eu volto a mostrar a realidade dos moradores aqui do Nova Cidade, que além da falta de asfalto, dessas condições aqui, não tem saneamento básico e eles reclamam também da falta de energia. Eu vou pedir para o nosso cinegrafista, o Rudi Valenlima, mostrar que bem atrás dele tem um poste, né? E o que acontece aqui? Os moradores estão falando que no Nova Cidade os postes são de enfeites. Não tem energia elétrica também, mas um problema que dificulta e interfere principalmente na segurança dos moradores aqui da área. Gente, eu estou aqui... Priscila Gama, eu vivo da Zona Norte. Eu estou simplesmente passando por essa rua, Mariana. Já pensou? Só lixo. Agora, eu fiquei muito preocupada com esses bueiros, viu? Tem um bueiro aí que parece uma cachoeira ali, não sei se o Gisele consegue resgatar para a gente depois, que se uma criança escorregar naquele lodo ali e cair, já era, meu amigo. Ainda mais num dia de chuva, né, Bruno? É muito complicado. A rua é cheia de lixo, deve ser um odor insuportável. Olha só, a água passa, ó, cheio de lodo aí. Se alguém passar, como é que você vai ter acesso à sua casa passando por um lugar desse, né? É triste, é muito triste. Agora, o mais impactante, Mariana, eu queria que o Gisele colocasse aí, se ele ia obedecer hoje, eu queria que ele colocasse aí a senhorinha passando na hora ali em que a Priscila Gama está falando. Eu vou falar uma coisa para vocês de casa. Esse negócio não é combinado, não, minha gente. Quando a reportagem chega na rua, eles acham que é a esperança, eles acham que é a solução. Mas, infelizmente, nós não somos a solução. A solução é a secretaria responsável aí, que hoje é liderada pelo Marcos Roque, nosso vice-prefeito, né? E é a secretaria de infraestrutura que tem que ver esse problema aí e levar a solução para os moradores. É levar, Mariana, a dignidade. Nós somos intermediadores, né, Bruno? Graças a Deus, a Secretaria Municipal de Infraestrutura e o secretário Marcos Rota sempre nos atende muito bem. A gente nunca teve problema, todos os nossos pedidos, né? Sempre tem uma resposta, isso é verdade. Sempre tem uma resposta da Seminf. E daqui a pouco a gente volta com uma resposta da Seminf para esse problema, porque é assim, o agora não vai para lá para passear, não. O agora vai para lá para tentar resolver, para tentar intermediar. Já que a população, os moradores, é um pouquinho mais difícil chegar até a secretaria, a gente consegue aí fazer esse papel. É uma questão de cidadania. Cidadania. São 11 horas e 18 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta lá no Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus. Porque sabe por quê, Mariana, que eu vou falar aqui com quem está em casa, assistindo o programa da comunidade? A polícia prendeu o falso peão. Ele tinha carteira da polícia, ele tinha farda da polícia e ele fazia sabe o quê? Sabe o quê que ele fazia? Ele era acostumado a fazer roubos, ele estava pegando ali, ele estava tentando assaltar carro, minha gente. Já pensou um negócio desse? Mas esse destaque você vai conferir depois do intervalo, porque ele está envolvido em roubos de veículos aqui na cidade de Manaus. E para ele já era, Mariana Rocha. Com certeza. 11 horas e 19 minutos. É um assaltante querendo brincar de ser polícia, hein, Bruno? A gente vai mostrar os detalhes daqui a pouquinho aqui no programa da comunidade. A gente volta já já, não sai daí não. A gente volta já, não sai daí não.